Fala Felinho! Diretamente dos estúdios da Motosprint TV Só que esse aqui é aquele análise de queda que você gosta Aliás, se você tá com saudade do review Não viu mais no meu canal Você se inscreve aqui embaixo no canal da Motosprint TV Que lá a gente tá colocando vários Vídeos, um monte de coisa Inclusive vai vir aí uma novidade aí que depois Vocês vão ficar sabendo Só que é o seguinte, antes de ir pros vídeos Eu preciso te falar mais uma coisa Petone Transportes Meu parceiro O cara gosta muito de moto E se você trabalha No ramo de distribuição Você precisa de um transporte rodoviário Você precisa de um transporte executivo Alguma coisa pra sua empresa, enfim, eu não sei O leque deles é gigantesco São 14 anos no mercado Eu tô deixando um link aqui também Fala com eles Porque eles vão te dar um serviço luxo demais E você sabe, né? Se você ajuda os meus parceiros Eles continuam comigo e me ajudam E todo mundo fica tchugadinha, beleza? Então Petone Transportes Vai lá, faz uma cotação com eles sem compromisso É nóis, tá bom? Bom, o lance é o seguinte Eu vou começar já direto do começo Que é importante David Avila Mandou o e-mail E tá aqui, ó Fala, filho Fora eu ser Mamãoção O que seria uma mamãoção, padre? Eu li também Não entendi Eu acho que seria uma mão de alface Seria uma mão de alface Um pequeno braço Pode ser Tudo início é difícil, né, filho? 19 anos 19 anos tá no auge da Da... É... Tem alguns pontos para citar Olha que maravilha Já começa legal Par de Pilot Road 2 no Evo O Pilot Road 2 é um pneu que novo, velho De qualquer jeito ele já É um... É... Tava confiante Pois tinha saído de um 780 para um 190 Já vou ter que entrar com o jurandir aqui, filho Eu já vou ter que entrar com o jurandir É... Tava chegando no... Só um minutinho Tava chegando no limite Escapando a traseira E a 09 é a minha primeira moto Três meses Fora a YBR 125 Luxo Que eu trampo Me dá uma luz Aonde eu errei Na execução dessa curva É nóis, filho A câmera Tava com a lente suja E... Já tinha uns 150 km de rolê Ô, bicho Eu peço licença em um minuto Para agregar o vídeo aqui Porque fica complicado, né? É... É o seguinte O Pilot Road É um pneu Que ele foi feito para fórum Fórum de moto Para o cara falar Porra Comprei um sapato novo para motocicleta Durou 8 mil quilômetros, bicho Durou 10 mil quilômetros É lógico Dura até 20 Porque não adere Não tem... Você quer andar na chuva? Você fica andando na chuva? Obviamente que não Porque no vídeo É claro e nítido Que está sol Outra coisa importante aqui É... Saí dos 180 para um 190 O Dorvalzinho já falou em diversos vídeos Que não se aumenta a medida de pneu Eu queria saber quem foi o engenheiro Que matou 20 engenheiros Que ficaram dentro do projeto da moto Desenvolvendo E entendendo que aquele pneu Era o ideal para você Você muda a composição Você calça 40 Você usa 45 Para ficar um L no seu corpo E você ficar com mais estabilidade? Ou você põe o 40 para ficar mais confortável no seu pé? Por exemplo Você que vai correr Você usa um tênis de corrida Ou vai com um Democata Um Ferracini Um CNS O S-Cost Eu não sei Mas você com certeza Vai colocar o tênis de corrida E não é porque você é corredor Mas porque o tênis é bom Então você troca o pneu Acaba antes Mas tudo que é bom Dura pouco E assim é o mundo Obrigado Com licença Bom filho O Girandia já deixou bem claro aí Eu espero que você Ele é um pouco mais áspero Mas eu espero que talvez Na aspereza você entenda Mas vamos analisar aqui Mas é o seguinte O que acontece O Pilot Road é um pneu Que ele não te dá A inclinação necessária Para uma curva Quando você precisa Ter mais contorno dela E de repente Dependendo da calibragem Que você está usando O que acontece Ela começa a dar Uma chacoalhada Por que essa chacoalhada? Porque ele já está chegando Próximo do limite de bandagem Ou às vezes Como você é um cara Que não inclina tanto a moto Você faz o limite de bandagem Acontecer antes E aí nesse limite de bandagem A distância que às vezes falta Do final para o pneu Fica lá Um calo Fica um Uma deformação E aí quando você fica Pegando perto Dessa deformação A moto vai chacoalhando Porque fica Usando esse degrau Entendeu? Então aqui O que eu Dá para perceber Nesse vídeo Fica com o vídeo Filho Bom vamos lá Ele falou que a imagem Estava um pouco suja Então isso aqui Quando ele chega Aqui na curva Ele entra Até que fez o traço Bom da curva Só que ela dá Uma segurada a mais Ele faz um bom traço Dela Aqui ó O traço está bom Certo? Ele não freou Porque eu Dá para ver um pouco Agora não dá Mas assim Se ele tivesse frenado Na hora que volta a câmera Eu já veria a mão dele Mais assim E não estava Você vê que a mão Ele faz esse movimento A hora que ele já se perdeu O que acontece? Por exemplo Se você está com a câmera No queixo Olha só Você está aqui do painel Eu Estaria mais para cá Ou seja Trabalhando mais o corpo Porque quando eu trabalho Mais o corpo Eu inclino menos a moto E o meu corpo também Não só pelo pêndulo Mas ele ajuda também Fazer um vetor Ele fica um flap Então isso faz com que a moto Fique mais fácil De ser conduzida E ao mesmo tempo Quando eu saio do pêndulo Eu deixo a suspensão Mais livre Para trabalhar também E ao mesmo tempo A sensação não seria Tão estranha Quanto estar em cima da moto Se eu estivesse em cima da moto E fico inclinando ela aqui Assim para mim É uma sensação estranha Eu também não gosto Então quando eu estou aqui Eu já estou fora da moto Então esse visual Para mim é mais fácil Acontecer A gente percebe que A galera tem um certo medo De inclinar E isso não é ruim Porque a auto preservação Ela é boa também E aí Qual que é o outro fator Quando ele chega já Num determinado ponto Que ele já está acostumado A inclinar Esse ir além É estranho E aí Só que a curva não sabe Que é estranho Para você ir além Então às vezes ela fecha mesmo E aí você sai para fora espalhado Então por exemplo Você tinha uma margem aqui Para espalhar Só que mesmo assim É uma espalhada mais sutil Não era uma espalhada de abandono Porque se fosse para abandonar Você já tinha que vir com ela em pé Desde o início E frenar 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 forte E aí você cancelava a curva E fazia mais devagar Mas nesse caso aqui A gente tem Pouca saída Do tronco Tá Com o pêndulo Um pneu que não agrega Eu não sei que calibragem Você estava usando também Porque se for A calibragem alta É pior ainda Porque o pneu não deforma Certo E aí A consequência É que o cancelava da curva Vai reto E já toma um capote Então o que você tem que fazer Primeiro ponto Trabalhar melhor o posicionamento Segundo ponto Trocar o pneu Você viu que não resolveu Ter um 190 Se eu tivesse um pneu Que fosse 180 Com melhor grip Se eu tivesse com Power RS aqui Por exemplo Você já ia ver que Você conseguiria ter feito A curva com a moto Muito mais grudada E essa sambada Não iria acontecer Porque a sambada Acontece mais ainda Quando o pneu é durinho Tá Que ela fica Aquela rebolada Beleza Felhão Lucas De Jesus 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 Carneiro Tá Boa noite Meu nome é Lucas De Jesus Não zoeira Lucas Só aqui agora Mas deve ser Queria que O senhor Com uma idade Já Avança aqui Até no e-mail Por exemplo E o pior é que Tá me nascendo Os cabelos brancos Tá dando umas Defeitosas aqui Também Padre Bom Bom Essa queda Se o senhor analisa Essa queda Eu vou analisar sim Eu estava indo Para a fazenda Do chocolate Com um grupo Do nada Eu caí Sem saber Por que caí O RPM Estava alto E mesmo assim Eu caí Queria tirar Essa dúvida Que tem até hoje Dessa queda Valeu É nóis Você vê como Vira um trauma Na vida Uma dúvida Que ele carrega Até hoje Ele não entendeu Então Fica com o vídeo A câmera está para baixo Mas dá para ter uma noção Que é o seguinte Lucas Eu vou fazer Uma observação Quando vocês me mandarem O vídeo Vocês já vão Mais ou menos Ter uma ideia De tipo Putz Acho que foi aí Faz um favor para mim Fala que pneu Vocês estão usando E a calibragem Vamos começar assim Manda o vídeo O pneu e a calibragem Que aí eu já vou ter Mais ou menos Uma ideia Do que está acontecendo Beleza Se você falar assim Eu não sei calibragem Já está maravilhoso E eu não sei Qual que é o pneu Aí já está luxo Daí eu já posso até parar Não preciso nem mais Analisar o vídeo Porque daí já Tudo que eu estou criando Aqui no canal Esquece Vamos jogar tudo fora Vamos embora todo mundo Vem, vem Padre Vamos embora Porque já é Não, mas você sabe Que outro dia Eu fui andar Pô, o brother Ainda meu Estou no seu Que Eu fui parar No posto Para calibragem Falei Ô irmão Você está me jogando Que eu ando um pouco Rápido na estrada Você não calibra O teu pneu Ele nunca calibra O cara não calibra O pneu O cara anda de balaclava E não calibra o pneu Ou seja Duas alucinações Ao mesmo tempo Porque a balaclava Só serve para Você vai para o inverno Não vai, né Então você tira a balaclava Da sua vida O forro é removível Justamente para isso Para você poder fazer Sua higienização Sem precisar usar a bala lava Você só usa a bala lava Se tiver frio Não, você não usa a bala lava Porque a bala lava A gente usa a capacidade de voar Você entendeu? Agora, você usa a bala lava E não calibra o pneu E você quer falar Que eu ando rápido Entendi Tá bom Essa foi para você E ele assiste Tá ligado Ele gosta Ele gosta Você falou Não ia até falar Os caras não sabem quem você é Os caras não sabem quem você é Relaxa Tá tudo bem Você tá no meu coraçãozinho Se você quiser Que os caras descobrem Comenta aqui embaixo Aí os caras Aí Tá ligado? Bom, vamos lá É o seguinte, filho Primeira coisa aqui O que está acontecendo Nessa tijat? Ela A gente tá com o pneu original Se tiver com o Metzeller Que vem nela Cara, o Metzeller Que vem nela Juro É isso aqui Assim Dá pra ver, padre? É isso aqui Se você acha Que você vai conseguir Deformar isso aqui Pra copiar as curvas Alguma coisa E ter aderência Me mostre como Que eu te direi quem é Agora Então já começa por aqui Se você usa isso E calibragem Do manual E vai inventar isso Aí Você já sabe Que você tá Procurando E acha Logo acha Imediatamente Tem uma outra coisa Que é interessante Que é o seguinte Você vê que ele fica Em cima da moto Ele não sai muito Da moto Então Eu já vi até Tem alguns cursos Que você faz Que são pilotagens defensivas E a pista é montada Com cone E tal Isso tem até Japão E você vê o cara Fazendo o pêndulo inverso Mas O que acontece Existe um detalhe Que é o que? São O O efeito giroscópio Principalmente Por que? Se você tá abaixo De 60 km por hora A moto Não tem muito peso Então se você sai Parece que você vai Já cair com a moto Parece que ela vai cair assim Então é interessante Que você trabalhe Em cima da moto Fazendo o pêndulo inverso Porque daí você conta Com a estrutura da motocicleta Uma vez que tá Com baixa velocidade E você não tem o peso Ainda E o efeito giroscópico Atuando Um monte de coisa Então é legal O pêndulo invertido Pra esse tipo de situação Um slalom curto Um quadradinho Sai pro outro Beca forte Entra Então isso o que Só que quando você Passa de 60 km por hora Quando você já Começa a ganhar Altas velocidades Aí você já tem O efeito do motor Da tração Então você precisa Começar a fazer Com que o teu corpo Vire um vetor Pra poder mudar A foto de direção Com mais facilidade Se você fica Igual um bimbal Aqui em cima E faz isso aqui A 200 km por hora Já era Por isso Que eu falo Que você tem que conhecer Tudo E não virar Uma regra na sua vida Se você for pro cross Você anda Em cima do tanque Igual um tarado Quando você vai Pra speed Você anda Pouco mais pra trás A frenagem Do cross É diferente Da speed As velocidades São diferentes O terreno É diferente Então a pilotagem Muda Você pega um piloto De cross Ele vem pra speed Vai fazendo supermoto Ele estica a perna O cara ou outro Faz o pêndulo Qual tá errado Nenhum dos dois Só que vai chegar Uma hora Que se o cara Pegar uma curva 200 Ele vai precisar Usar o pêndulo Não vai dar Pra ficar fazendo Com a perna esticada E vai chegar Uma hora Que você fizer Uma velocidade Mais baixa De 40 20 por hora Você não vai pendular Você vai trabalhar Com a moto Então você precisa Ter o leque De informação Por isso que eu fico Louco Quando alguém Começa a ficar Regrando É assim É assim É assim Não, não é Você tem que saber Todo o contexto Pra daí saber Onde eu vou encaixar isso Onde eu vou encaixar aquilo Onde eu aplico isso E tal Não sei o que Então você precisa Aumentar o mapa Então Primeira coisa aqui Filho É o seguinte Pneu duro Esquece Calibragem manual Esquece Pêndulo em cima da moto Esquece A hora que ela passou Um pouco do limite Que ela inclinou mais O pneu não copia Não adera E ela escapa mesmo Ela sai de baixo Sem avisar Pneu ruim Escapa sem avisar Não tem jeito Não tem meio termo Não tá uma graduada Entendeu Tipo assim Você vê Até um pallet road Que ele já é bicomposto Ele já dá um Um leve aviso ali Mas Um pneu já Casca Esquece Então aqui Ó Ó Se liga Rolê rolando Aí vem a curva Ó Você pode ver Já escapou Mas olha Olha onde tá a câmera E o capacete Aí já era Aí já ficou Tchugadinha Então o Lucas De Jesus Espero ter te iluminado Dá uma olhada Ele tá aqui Ele tá em cima da moto Ele tá aqui Só a moto Ele tá aqui em cima Então ele vem aqui A hora que ela sai Ele tá rendido Se ele tivesse um pouquinho Mais pra cá Já não aconteceria isso E eu tô Tá calçadinhos Jaqueta Então não dá pra fazer Aquele pêndulo luxo Então também é outro detalhe Eu de calçadinhos De jaqueta Eu não consigo ser muito Agressive Com a moto Do que quando eu tô de macacão Tem esse ponto aí também Tá Mas o que eu quero falar É o seguinte Esse tipo de pêndulo Em alta velocidade Invertido Em cima da moto Não é bom Você fica rendido E aí você tem que contar Exclusivamente Com a motocicleta E aí mais o que ela vai copiar É você em cima E aí o que que acontece Se você tá esticado aqui Com o braço Qualquer reação que ela fizer Você já não tem nem mais ângulo Pra poder acompanhar Esse movimento Vai brigar Você vai virar uma vareta Lá em cima E vai ser lançado Tá Então é isso Que você tem que Ter na sua mente Vamos ver que velocidade Tava aqui Só pra gente ter uma ideia Ó Já tá 60 80 ó Tá vendo 80 80 você já consegue Fazer contra esse terço Contra esse terço Acontece acima de 60 km por hora Então aqui Já era pra você Tá com uma pilotagem Mas provavelmente Tava assim ó Inclinou Sem sair o tronco Fez isso aqui assim ó Com o pacetinho daqui assim ó Tá ligado Essa pegada aqui ó E aí ó Tchau já era Filho Então o erro Ele tá no pneu Ou se você tiver Com o pneu mais útil Depois você fala Para que você tenha comentado Não tava com esse pneu aqui Aí eu talvez Vou desabonar o pneu Vamos ficar só no posicionamento Que você forçou mais ele um pouquinho E aí precisamos fazer o seguinte Se você anda com ela Dia a dia direto Será que como é que tá Como é que tá o trabalho desse pneu Será que ele tá meio quadradinho Que aí faz o vinco Faz o vinco A hora você exige também Já era Vem mais uma vez Ó Agora ó E ainda eu fiquei analisando Quando aconteceu aqui Eu fiquei analisando ainda Pra ver se não passava a roda Em cima da faixa Da faixa branca Com a tartaruguinha Que eu ia falar Passou ali Não mas ele tava aqui do lado Então Não foi isso que influenciou Eu tô na calibragem de pneu E o posicionamento Pra mim certeiro Certeiro Tira e queda Não tinha oil também Não tinha oil Não tinha oil Não tinha Vamos pro Léo manja Que ele manja Análise de queda Sem queda Au Vamos lá Mestre Durval Ah não Eu tinha que fazer aquele Uala Lembra? Sei Tipo Espero poder contribuir Com a análise de queda Para que os outros pilotos Não façam o mesmo Que eu fiz Então já tá contribuindo Léo Já contribui Pelo início Do pensamento De ajudar o próximo Que é o que eu tenho aqui também Eu tô com a cara Facialmente irônica Mas é verdade Viu? Então Você não pode jogar o livro Pela capa Pelo coração Coração aqui é bom É luxo Fez maldade? Menino? Fez Mas evoluiu Né? Todo mundo tem um lado maldoso Viu padre? Você também tem Sai da Bandit 650M Para uma CBR 1000RR 2008 Ó 2008 Ah 2008 já é escapezinho Na lateral tal Luxo Mas a 2008 dá uma fumada Não dá? Ela é meu narguilha A 2008 2008 e 9 Acho que é narguilha Tem que ser a 10 Não a 9 pra cima já dá Mas eu iria de 10 2010 Se não tá fumando Tá tudo bem Desde então Estou me desenvolvendo Na carenada A estrada É conhecida Mas caí na tentação De querer seguir Meu amigo Que também pegou A Z750 Há pouco tempo Ali no caso A curva iniciou Fechou no meio Meu amigo fez a curva Mas eu ia espalhar Porém vi um carro Na contramão E eu não sei Como sair do carro E conseguir Sair dessa E você sabe o que é filho? É o mestre lá em cima O mestre ele dá uma salvada Quando não é tua hora Ele faz aqui Ninguém mexe no Léo É nóis Beleza Eu acredito Pode botar fé Ele na hora Segura Beleza Solta o trânsito Ele fez Ele faz essas coisas Se puder Faz um jabá aí Do meu meio de canal E o Léo Manja Então pessoal Já entrou um Júriandice em TE Vamos se inscrever O Léo Manja Faz favor Faz um jabazinho O cara é gente fina Tá ajudando Compartilhar um videozinho Mas por que não dar Essa forcinha pra ele Tá certo Muito bom Jabá feito Vamos lá então Obrigado mestre Padre Fica com o vídeo Bom Vamos Tio Guaidinho aqui Primeira coisa Que eu já analiso aqui Léo Manja Você vê que a estrada Tem umas imperfeições aí Que essas imperfeições Quando dependendo Como você tá Ela dá uma Atrapalhada na nossa vida Que ela dá uma chacoalhada Então Nessa hora que eu falo assim Às vezes o cara Até mesmo na suspensão Não pode trabalhar Com suspensão muito pau Porque com uma suspensão Mais macia Você consegue copiar melhor Isso aí que tá acontecendo Tá vendo Isso aqui ó Você vê que a moto tá boa Tá Não você estaria pegando mais O Guaidão estaria trabalhando mais Então Tá luxo A forma da suspensão E trabalhando Não sei que pneu Que você tá usando Então os próximos Já mandam o pneu E a calibragem E aí a questão Acontece agora Mas tem uma coisa Que eu já reparei Não tem o RPM Filho Tá baixo Aí ó O traço tá da hora Padrelho Entra aqui ó No traço legal Só que já tem uns deslíveis Aqui ó Aí chacoalha mais Precisa puxar mais E aí já Luxo né Primeira coisa aqui Filho Que eu queria falar Pra vocês E é um negócio Que eu comecei a praticar Muito na minha Na minha pilotagem também Vamos voltar Um certo ponto aqui ó Eu já falei isso em vídeo Tá Deixa eu um pouquinho mais Pro painel pegar aqui ó Ver se tá pegando Eu gostei da caveira Eu usava a caveira Do justiceiro aqui Puta um pouquinho mais Um pouquinho mais Aparece painel Puta não vai dar pra aparecer Muito Mas depois você vê o vídeo Com mais tranquilidade aí Dá uma pausada No que eu mandei O que você fica com a tela Olha o giro aqui ó Olha onde tá o giro Ou seja Se ela roda 13 Ó O giro aqui ó Vou fazer uma leitura rápida 13, 12, 11 10, 9, 8 7, 6 Deve tá 5 mil RPM Essa moto 5 mil RPM É muito baixo Aí o que que acontece A velocidade É reduzida Se você Uma das coisas que é aí Que funciona Então assim O freio motor Nessa hora É muito importante O freio motor Muito mais que parar A motocicleta Que eu já falei Em meus vídeos Que eu tenho muito tempo E você vai E o cara fala Não usa o freio motor Pra ajudar Você vem Wum, wum E para né Então pega uma scooter E usa o freio motor Pega uma RD 350 E usa o freio motor Então você precisa usar os freios Pra parar a motocicleta Mas o freio motor Em entrada de curva Quando você vem aproximando Você faz o Wum, wum E trabalha com o giro Faz com que a moto estabilize O freio motor Principalmente Se é uma descida Assim Ou se você não trabalha Muito o freio traseiro O freio motor Vai servir como um freio traseiro Vai fazer com que a moto Equalize Ela venha Estável Pra Pra chegada da curva Entendeu Então o freio motor Numa aproximação de curva Ele deve ser usado A partir do momento Que você está com o RPM baixo A moto já fica pesada A sensação estranha acontece Você fala Meu, essa coisa vai sair assim Você acha que ela vai virar Uma cambalhota Então o que você precisava Ter feito aqui Que é uma das coisas Que a galera até me questiona Às vezes Tem estrada Romeiros Que eu ponho primeira marcha O cara Meu, está estrangulando Primeira marcha Não, a primeira marcha De moto 4 segundos Ela é longa Ela está lá Pra ser usada Inclusive é uma coisa Que eu fui atualizando Depois que eu fui vendo O cara correr Porque tem muita pista Que se usa primeira marcha Então imagina Se quebrar um câmbio A primeira marcha Já acabou Então não Ela está lá Pra ser usada Em algumas situações Você tem que usar A primeira marcha Por quê? Porque a primeira marcha Se você tivesse colocado Uma primeira aqui Que eu acho que você está de segunda Não dá pra ver Não tem a marcação Eu acho que você está de segunda Se tiver terceira É pior ainda Tinha que botar uma segunda Mas eu faria de primeira Essa curva Aí a primeira O que eu ia ter? Eu ia ter um Aí eu ia ter ela estável Então ela ia copiar muito melhor A imperfeição da rua Ela ia estar muito mais na mão E ela ia ter peso E aí eu ia conseguir trabalhar Mais o meu corpo Pra poder puxar a moto Porque como ela está Contração A moto está empurrando Pra frente E aí quando ela está Empurrando pra frente Eu consigo fazer Essa alavanca Pra lateral Entendeu? Então aqui O que aconteceu? Pode também A gente tem um outro detalhe Que é a inclinação Então por exemplo Às vezes você chegou Numa inclinação Pra você que é a máxima Dali pra cá Você não está acostumado Por isso que Quanto mais você sai Com o couro pra fora E sair numa coisa conjunta Não é só aqui Ou só aqui É o conjunto Você consegue Deixar a moto Mais em pé E deixando ela mais em pé Você tem mais área De contato de pneu E aí Esse gradual Ele acontece De uma forma mais suave E não tem tanta Briga e chacoalhada Com a motocicleta Então O ponto aqui Eu trabalhei com o giro mais alto Que eu já falei Que giro baixo Derruba a moto Ela fica leve E fecha a frente Porque Quando você está entrando Tem vários detalhes Você está entrando na curva Começou a acelerar Quem está levando? Traseiro Se você está tirando o giro O que ele faz? Ele troca pra dianteira E aí Já era Então Aqui filho Você tinha uns desníveis Pra ajudar A atrapalhar E baixa o RPM E aí você chegou Na parte até onde está confortável Dali pra frente Você desiste da curva Porque você acha que vai cair Então Quando for assim Põe uma marcha menos Deixa o freio motor Te auxiliar nessa hora E aí você vai ter Um contorno mais gostoso Dessa curva E ainda bem Que demorou um pouco Pra van chegar Porque um pouco mais perto Te ia dar uma jéssica Aqui que você não tem ideia Não, já não quer dizer Não quer dizer que Não quer dizer que É um sinônimo nisso Mas assim Podia ter Ó Vamos de novo aqui Tio Guaidinho Ó lá Brecou, brecou Tal, não sei o que Você vê que aqui na frente Também é um berimbau Né, ó Contando com a moto total Isso aqui não pode acontecer Filhos, ó Tá vendo, ó Berimbauzão louco Tá travado na mão Travado, travado Travado Isso é ruim, filhos Birotar tenso assim É ruim demais Ó Ó aqui, ó Braço esticado, ó Qualquer coisa que aconteceu ali Rendeu o cara Já era Ó Isso aqui, ó Berimbauzão total Não precisa nem macacão Pode usar uma roupa de gordura Gordura não, gordura Pode usar de gordura também Se quiser Ô filhos Nós decidimos um negócio aqui Nós vamos ter que cortar Esse vídeo por aqui Aí Sabe por quê? Vai dar uma meia hora e pouco Aí E aí vai ficar gigante Então Vou fazer aquele mesmo Que eu fiz a última vez Eu venho E já na sequência Eu vou subir o próximo Vou gravar já agora É só pra não ficar tão extensa Porque se não virou live E a ideia não é virar live A ideia é virar só um vídeo Nada de queda, né Por exemplo Você vai assistir uma série No Netflix Tem o quê? Meia horinha? Meia horinha série, não é? O que que é, Padre? Meia horinha? Então, meia horinha Meia horinha Meia horinha, Jé? Meia horinha ou quarenta? Não, quarenta minutos Quarenta minutos Então Mas se eu tô atrasando aqui Já vai dar quarenta Então, Felhos Já me dá Um like luxo aí Se inscreve no canal Se não é inscrito Compartilha esse vídeo Os que estão participando aqui Mandaram e-mail Eu vou mandar no e-mail de vocês aí Tio Guadinha é total E aguardo o próximo Que eu já vou subir na sequência A sequência que eu falo, assim É na sequência desse, né Mas eu vou deixar você esperando Vamos fazer um trato? Explode Eu vou ter que levar o Marat Pra fazer um teste rapidinho Pra ver se ele tá com o negócio E aí é o tempo de Desse vídeo rendendo E eu vim pro próximo Tio Guadinha, filho Tio Guadinha, filho